Vamos falar da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, que vai adquirir doses da vacina, gente, não é a vacina da Covid, tá bom? É a vacina tetravalente para imunizar os servidores da casa. O que é essa imunização tetravalente? É a vacina da gripe. É isso que a Câmara vai comprar para imunizar servidores, vereadores e estagiários. Reportagem do Moisés Stucker. A contratação das doses está na fase de pesquisa de preços E a Câmara faz um levantamento do número de servidores interessados em receber a imunização. A vacina vai ser a tetravalente, que protege contra quatro tipos do vírus da gripe que mais circulam no Hemisfério Sul, inclusive o conhecido H1N1. Para que a gente tenha, de fato, essa prevenção junto aos servidores da casa, porque a Câmara, como um instrumento público, uma instituição pública de atendimento ao cidadão, precisa também ter suas situações administrativas em ordem, para que, de fato, politicamente, na questão legislativa, todos possam assessorar aos cidadãos da melhor forma possível. A notícia chamou a atenção da população, já que a vacina da gripe é disponibilizada pelo Ministério da Saúde de maneira gratuita no início do inverno. Mas a direção da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau disse que essa é uma prática adotada pela casa todos os anos e não tem somente ligação com a pandemia do coronavírus. Tudo que nós tivermos ao redor, que nós pudermos prevenir, para que faça com que não aconteça uma ocupação, uma internação, por qualquer outro motivo, se faz importante e prudente no momento. Segundo a Câmara, o investimento na compra das vacinas é de aproximadamente 10 mil reais. A previsão é que 200 servidores estejam interessados em receber a imunização.